Direto de Israel, a nossa correspondente Sheila Bromberg nos leva por uma viagem de trem no quadro Uma Brasileira em Israel. Olá, Rudi. Olá, meus amigos do Shalom Brasil. Dessa vez a gente vai passar de trem aqui por Israel. Vou mostrar para vocês a qualidade desse transporte e como é bom viajar de trem por esse país. Vamos comigo? Olá, pessoal. Eu estou aqui na Araquepe, na estação de trem em Caxalão. Eu tive que reservar a minha passagem pelo site, porque agora tem o distanciamento social e eles controlam quantas pessoas entram no trem. Aí eu passei por ali, paguei a minha passagem e agora eu vou descer para a plataforma. Vamos comigo? Essa avenida que eu estou mostrando é a Ayalon. Essa é a estação, a Shalom. Aqui as coisas funcionam muito bem, bem organizadas. O trem, os trens são limpos e confortáveis. Super seguro viajar aqui em Israel. Aqui sempre tem o informativo dos horários, dos destinos. Esse painel também mostra quais estações que o trem vai passar a partir daqui. Se você está com sede, com uma fominha, vontade de comer um sorvete, você pode comprar aqui enquanto estiver esperando o seu trem. Olha aqui, aqui tem a mesinha que encaixa a garrafa, o copo, para as pessoas apoiarem o computador, como aquela pessoa ali do outro banco está fazendo. Tem lugar para abastecer celular e computador. Super confortável. E também eles vão avisando a cada estação, qual vai ser a próxima estação. Bem tranquilo. A gente pode ir até Naharia, que é a última estação no sentido norte, ou até Bercheva, no sentido sul. A gente pode ir até Naharia, que é a próxima estação no sentido norte. Esse trem tem dois andares. Eu estava no andar de cima, agora desci, porque já está chegando a minha estação. Super tranquilo, muito cômodo, sem trânsito, sem estresse. Estou chegando no meu destino. Acabo de chegar em Ashkina. Levei uma hora para chegar, muito tranquilo, como vocês viram, dentro do trem é muito sossegado, só que tem que estar de máscara, de distanciamento social, mas tudo muito seguro, muito perfeito. Isso é Israel. Segurança, qualidade e pontualidade, é a linha de trem de Israel. Se você quer entrar em contato comigo, me procure pela mídia social, ou pelos meus e-mails, até a próxima.